Vocês sabem que eu tenho um desafio diário aqui com vocês, né? Vocês trazem esse desafio para mim e eu preciso repor a altura. E qual é esse desafio? Sempre trazer conteúdo de qualidade, sempre trazer conteúdo novo, com novos formatos. E hoje a gente vai estar apresentando um quadro novo para vocês. Um quadro que especificamente eu acho muito importante de estar sempre batendo na tecla, que é o contexto. O que a gente vai trazer nesse novo quadro? A gente vai trazer elementos da partida, situações que podem interferir na maneira que o jogo é disputado. Então fica até o final, porque o contexto é um quadro que é maneiríssimo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou pedir para deixarem o like, se inscreverem no canal. Vou mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym. E vamos direto para o contexto, porque tem bastante coisa legal para a gente falar. E assim, eu me inspirei nos filmes policiais. Vocês sabem que eu gosto ali de um mistério policial e tudo mais? Sabe aqueles quadros que ficam na delegacia? Que um ponto está ligado diretamente ao outro? É basicamente isso aqui que a gente vai trazer sempre antes dos jogos. Lembrando que hoje, três e meia da tarde, a gente abre para a live do jogo, onde a gente vai aqui do QG do Três Pontos. Já fomos a Arena Baixada essa semana, mas daqui do QG do Três Pontos, a gente vai analisar melhor o que o Atlético e o Atlético cano podem esperar desse jogo contra o Galo. Mas vamos para os pontos desse jogo, que tem questões interessantes. Eu vou começar com esse ponto aqui embaixo, que são os times de reserva. E ele está diretamente ligado ao ponto lá em cima, que são os empates na Libertadores. Tanto o Atlético Mineiro quanto o Atlético Paranaense começaram esses confrontos. Atlético Mineiro contra o Palmeiras, Atlético Paranaense contra os estudiantes em casa. O Galo abriu 2x0 no Mineirão e permitiu que o Palmeiras empatasse, enquanto a gente não conseguiu furar a retranca do estudiante. E assim, essa semana vai ser uma semana decisivíssima. O Galo vai a São Paulo, a gente vai a La Plata. E para os dois, é um sonho a conquista da Libertadores. O Galo já tem a conquista dele, já ganhou em 2013. A gente busca o nosso primeiro título. Mas mesmo assim, quando se falta 4 jogos para ser campeão da América, não tem time nenhum que não gere expectativa. Não tem time nenhum que olha assim e fale, putz, cara, a gente está muito perto. E os times de reserva, são times de reserva interessantes. O Galo foi um time que se reforçou muito nesse meio de temporada. E a gente deve ver um Pedrinho em campo, a gente deve ver um Allan Kardec em campo. Jogadores históricos do Galo, como é o caso de Hever, como é o caso de Nátio. Outros jogadores que frequentam ali o time titular, o caso do Allan. Um reencontro com o Otávio aqui, realmente o volante que começou no furacão. E o Atlético também, com bastante força, principalmente ofensiva, né? Você traz o Vitor Roque para o jogo que a gente vai falar dele mais aprofundadamente. Tem Rômulo, tem Vitinho. Vitinho que já decidiu o jogo contra o Galo no Mineirão, sabe? Então, assim, são dois times de reserva, mas times de reserva de qualidade. Times de reserva que podem proporcionar um bom jogo, um bom espetáculo. Aí a gente vai para a questão do jejum no Mineirão. E esse jejum a gente não está falando sobre o Atlético. A gente está falando sobre o Galo. O Galo é um time que há três jogos não ganha no Mineirão. Então, ir para o Mineirão nesse momento talvez não seja tão difícil como em outros momentos. O Galo, que é sempre esse time que se impõe muito no Mineirão. Então, independente do mando de campo, em Minas Gerais o Galo vira um time muito mais forte. E foi uma característica muito significativa dos times fortes do Galo, né? 2012, 2013, até mesmo 2014 na Copa do Brasil. Aí esse time recente de 2021 também tinha uma força muito grande em casa. Mas acho que o Atlético pode aproveitar essas oscilações. E acho que não tem como não vir na cabeça o confronto contra o Palmeiras. Um confronto onde o Atlético entra muito concentrado. E eu acho que a concentração vai ser um fator fundamental. E arranca um empate. Um empate... Não, arranca uma vitória no Allianz Parque. E uma vitória significativa. Uma vitória importantíssima para criar uma confiança, para passar credibilidade desse time B para o torcedor. A maneira como o Romo foi olhado depois desse jogo mudou, que o Vitor Bueno, que o Orejuela, que o próprio Bento, sabe? Jogadores que não tinham tanta moral com a torcida, mas jogos grandes como esse mudam essa perspectiva. E para isso o Atlético vai ter que entrar muito concentrado. E vai depender de outro elemento desse quadro. Que é o confronto Kuka versus Filippo. Dois grandes treinadores brasileiros. Dois grandes treinadores que já tiveram passagens até por clubes parecidos, como foi o caso do Palmeiras. E dois grandes treinadores que têm uma característica e uma qualidade muito parecida. que é a capacidade de mobilizar o elenco. Eles vendem uma ideia para o seu elenco. E esse elenco ele costuma comprar essa ideia. Então tanto o Kuka quanto o Filipão são dois caras extremamente persuasivos. E para um jogo como esse, você precisa ter o treinador passando o seguinte recado. A gente vai precisar se dedicar ao máximo. A gente vai precisar jogar muita bola. Vocês precisam entrar concentrados. Não dá para o Atlético entrar, o Atlético Paranense entrar como entrou contra o Botafogo. Ali eu acho que é o pior exemplo possível. de jogo onde o time mostrou um certo descaso. Mostrar um certo descaso contra o Galo no Mineirão é algo que você não vai ser permitido. Senão você vai ter um preço muito caro a pagar. Preço muito, muito, muito caro. Mesmo esse Galo Ascilante. Mesmo esse Galo que em alguns momentos vem até dentro do seu modelo de jogo, de muita pressão, de muita mudança de posição, vem jogando mal. Aí a gente vai falar do fato do Atlético reencontrar um adversário de um momento muito importante da história recente do clube, que foi a final da Copa do Brasil. Um adversário que passou por cima do Atlético naquela final. tinha uma vantagem técnica muito grande que hoje eu acho que o equilíbrio ele fala mais alto. Em 2021 era um Atlético que ia se superando nas Copas, consegue o título de campeão da Sul-Americana, mas não consegue competir suficientemente porque fisicamente e tecnicamente chega muito baqueado no jogo contra o Galo e deu no que deu. Hoje o equilíbrio existe entre os titulares, entre os reservas. O Galo pode até ter um elenco melhor, investe há mais tempo, investe mais. Mas é um Atlético que se aproxima. Eu acho que é um dos grandes desafios do Atlético se aproximar a essa primeira prateleira e conseguir competir de maneira equilibrada contra Galo, e conseguir competir de maneira equilibrada contra Palmeiras, e conseguir competir de maneira equilibrada contra Flamengo, contra Corinthians. E o Atlético, ele vem conseguindo ao longo da temporada. Tanto que hoje a gente vê um Atlético entre os seis melhores. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, a gente ainda está entre os quatro melhores, mas tem chance do Flamengo ultrapassar a gente, mas entre os seis a gente fica. E um Galo? Não. E um Galo de investimento muito maior? Não. E um Galo de uma expectativa muito maior? Não. O Atlético está lá. Agora é tentar se manter. Agora é buscar. Mesmo que nas três frentes, algo que o Galo não se encontra mais, porque não disputa a Copa do Brasil, o Atlético tem esse desafio de se manter forte em todas as competições. E obviamente isso vai muito do coletivo, mas vai muito do individual. E eu deixei o individual para o final, para a gente falar sobre o fator do Vitor Rocha. que foi um garoto que já garantiu excelentes resultados para a gente no Campeonato Brasileiro. Já entrou em momentos chave e conseguiu mudar cenários de jogos. E assim, o Vitor Rocha, ele é um moleque que tem um elemento ali de histórico contra o Galo. O Vitor Rocha é um moleque que já fez gol no Galo esse ano com a camisa do Cruzeiro. então tenho certeza que o Vitor Rocha vai olhar para esse jogo assim como um jogo onde ele quer muito se destacar. E o Vitor Rocha, essa é a individualidade que quando busca se destacar, quando busca se consagrar, ele costuma conseguir muito talento, muita mudança de direção, muito posicionamento, muito senso de protagonismo. A gente já falou do jogo contra o Palmeiras. O jogo que o Vitor Rocha, ele bota no bolso. Sabe? Então, acho que não tem como não ser um elemento. A gente tentou trazer aqui pontos importantes que estão querendo ou não interligados de alguma maneira para esse jogo, para mim, ser um dos melhores jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. E óbvio, são dois times que vão estar pensando no meio de semana. Não tem como você não pensar em umas quartas de final de Libertadores. mas quem se manter concentrado vai sim ter chance de pontuar e pontuar nesse momento da temporada, nesse momento do Campeonato Brasileiro é importantíssimo para se manter no topo da tabela. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.